O tema da conferência de saúde deste ano, que acontece na esfera municipal, estadual e federal, é democracia e saúde. Aqui em Confresa, a conferência teve início na noite de ontem, na Igreja de Deus no Brasil. Ontem nós fizemos uma abertura com o tema geral, que é democracia e saúde. Então a conferência é um marco da democracia participativa. É o momento que a população tem para participar, junto com todos os servidores da saúde, que levantarão essas propostas. Até mesmo para nortear as ações da nossa gestão. É o momento que a gente avalia como está o trabalho da saúde no município e faz essa reflexão de novas propostas em cima daquilo que é possível mudar. Então ontem nós fizemos essa abertura mesmo com o tema central. Hoje, no dia de hoje, a gente divide esse tema central em eixos. Então hoje a gente está falando aí dos direitos à saúde. Vamos falar também do financiamento do SUS, que a gente sabe que hoje a gente passa por uma situação muito difícil na parte financeira. Então também vai ser discutido aqui essa consolidação do SUS, que também é muito importante. A gente está relembrando o que é o SUS, para que as pessoas possam consolidar realmente o SUS e os seus direitos. E também nós vamos estar falando sobre saúde mental, que foi um eixo que o Ministério da Saúde e a Conferência Nacional, o Conselho Nacional, colocou depois pelos problemas que a gente tem passado com os problemas de saúde mental. Então também vai ter um eixo que vai falar sobre saúde mental. E aí nós estaremos depois reunindo os grupos para levantar essas propostas. Elas aprovadas ou não, nós teremos a nossa etapa estadual e depois a etapa nacional. Como eu disse anteriormente, é um marco da democracia participativa. A gente gostaria muito que a população de Confresa viesse participar dessa conferência. É um momento que quando você reclama ou você fica indo lá só reclamar, esse é o momento de vir aqui hoje e fazer as propostas. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, o psicólogo Luiz Antônio, lembra que graças a essas três etapas da conferência, é possível sugerir propostas que repercutirão a nível estadual e nacional. A gente está muito feliz, hoje é um dia de festa. Nós chamamos de uma festa cidadã, onde qualquer cidadão ou cidadã tem a oportunidade de dar proposta, reivindicar algumas situações e apontar caminhos para a nossa saúde aqui em Confresa. E além disso, temos a oportunidade de sugerir a nível estadual e federal. Porque essa é a etapa inicial aqui no município, teremos consequência, o estado e finalizamos a nível nacional. Ou seja, situações aqui em Confresa podem repercutir a nível estadual e federal. E aqui em Confresa, hoje, na nossa conferência, porém, nós já fizemos as pré-conferências. Nós fomos todas as unidades aqui da saúde aqui em Confresa. E colhemos informações, sugestões. E hoje a gente vai estar avaliando essas sugestões aqui, junto com todos aqui representantes. Nós vamos eleger delegados para estar representando nós na conferência estadual. E é com muita alegria que a gente recebe as pessoas aqui em Confresa. E todos são convidados. Ficaremos o dia todo, até as 16h30. Quem tiver a oportunidade de estar vindo aqui ainda, ouvindo palestras. A gente vai ter quatro palestras referentes a quatro eixos. E esses eixos, exatamente, para estar abordando um olhar para a saúde. E temos um eixo especial também, que é da saúde mental. Sabemos a problemática, os desafios que a saúde mental enfrenta, também aqui em Confresa. E a gente vai trazer para cá essa discussão, esse olhar e colher sugestões para que essa saúde mental tenha a possibilidade de resgate, resgate da pessoa humana.